Bem, vamos falar com o secretário de saúde, Demilson Demilson, sobre o olhar acolhedor Já teve uma outra entrega e agora mais essa E essa entrega de agora, quantos óculos foram entregues? Bom dia Bom dia, hoje nós estamos entregando aqui 44 óculos Para aquelas pessoas que já no mês passado Fizeram a prova, o ajuste do óculos Então hoje nós estamos entregando 44 óculos Importante frisar que o projeto Ele é garantido pelo município com recurso próprio Da nossa administração Nosso prefeito Paulo Boaventura Garante isso, enquanto política pública Então, para que a gente faça esse atendimento As crianças, para a população vulnerável Garantindo além do óculos a questão Das consultas oftalmológicas especializadas Então assim, um olhar bastante sensível do nosso prefeito Às necessidades da população Até o momento, quantos óculos já foram entregues? Você tem assim um balanço? Sim, nesse ano nós já entregamos mais de 400 óculos à população Então, com relação aos anos anteriores É um número bastante expressivo Aumentamos em muito essa oferta E vai continuar ainda? Vamos continuar É um compromisso de gestão do nosso prefeito De garantir essa política pública para a população Muito obrigado Dizem o que eu tenho Eu tenho Covid-19 Eictions milag tentang se transformar Eu tenho 1 erro